Eu só tenho uma meta, no que eu vou trabalhar pra conseguir as coisas que já são minhas Eu acabei de ter uma crise de choro, temos compras Purple Powder Gente, eu tô me sentindo muito uma blogueira de maquiagem agora mesmo Tá entendendo? Você tá entendendo? Bom dia, bom dia, 2023! Temos uma caminha renovada É muito mais do que só um jogo de cama novo Bom dia, bom dia Última sexta do ano Nossa, essa semana eu tô com muita preguiça de tudo Eu tô, tipo, devagar, sabe? Mas, bora Bora, porque só a consistência das coisas que você faz Consegue, né, te ajudar a ir mais longe, né? Então, isso é uma coisa que me motiva Eu sei a importância do que é a constância Pra qualquer coisa Qualquer coisa que a gente queira Qualquer coisa que a gente queira alcançar Trabalhar A constância Não importa, assim, a intensidade das coisas que você for fazer A coisa mais importante é a constância É um pouquinho todo dia Esse vlog é o vlog do ano novo, né? Primeiro vlog de 2023 E hoje, finalmente, acho que eu tô com mais motivação Pra organizar, né? Tipo, começar a minimamente planejar as coisas que eu quero pro ano que vem Nas páginas matinais eu já comecei escrevendo As minhas metas Que aí eu descobri uma coisa que talvez vire uma chavinha pra mim E pode até virar uma chavinha pra você Que é Eu só tenho uma meta Tecnicamente Que é Trabalhar nas coisas que eu quero alcançar em 2023 Enquanto eu pensava nisso Eu pensei que é um jeito mais leve de você olhar as metas, né? Do ano Tipo, sei lá Eu quero viajar mais em 2023 O que eu preciso trabalhar pra que eu viaje mais em 2023? Ah, eu quero fazer mais conteúdo nas minhas redes sociais O que eu preciso trabalhar pra fazer isso? Então, tipo, a minha meta não é criar mais conteúdo É trabalhar pra isso Então eu acho que fica mais palpável Fica mais fácil de você visualizar Esse é o jeito que eu acho que vai dar muito certo pra mim Pelo menos enquanto eu tava pensando nisso Eu falei, nossa, talvez isso me ajude muito Porque todo ano é muito fácil, né? Fazer aquela lista de metas pro próximo ano E ela virar só coisas que você quer E é sobre isso E virar só uma lista de coisas que você quer E você só espera, né? As coisas acontecerem Então eu acho que essa mudança De tipo, o que eu quero trabalhar no ano que vem Porque já mostra uma ação Trabalhar Não quero só viajar E aí, tipo, as coisas vão acontecer Não, eu quero trabalhar pra que eu viaje mais Como eu posso fazer isso? Ah, eu tenho que me organizar financeiramente? Tenho que pesquisar? Eu tenho que entender o que eu quero? Comprar passagem com antecedência? Não sei, começou a ficar mais claro Esse negócio de fazer o plano de ação Das coisas que eu quero conquistar Ou um outro jeito que eu abordo é Eu tenho estudado mais sobre a lei da atração, né? Eu falo isso de vez em quando aqui Então, o jeito que eu vou abordar esse ano, na verdade, é No que eu vou trabalhar pra conseguir as coisas Que já são minhas Que eu só preciso ir buscar Eu já tenho uma viagem Viajar é minha Só tenho que ir buscar em algum lugar O que eu tenho que fazer pra buscar isso? Que já é meu Então, ter essa mentalidade também É uma coisa que... Não sei, nunca fiz E é uma coisa que quando eu comecei a pensar Bateu muito no meu coração Tipo, cara, por que não tentar isso dessa vez esse ano? Sabe? É uma coisa diferente Tem muita coisa na minha vida, né? Que eu quero mudar Que eu já estou mudando, né? Que já tá em processo Mas essa vibe de fim de ano Que é uma vibe que tá todo mundo, né? É a vibe do fim de ano É a energia que todo mundo coloca Que é aquele momento que a gente dá uma desacelerada Que é o momento que a gente para E pensa no que a gente quer Ou no que a gente merece No que a gente sabe que é nosso Então, acho que hoje vai ser esse dia, assim Tenho coisas pra fazer Tenho uma aqui pra gente pra gravar hoje Quero gravar as comprinhas Ah, eu fiz comprinhas Tem que mostrar aqui Gravar as comprinhas que eu fiz Tenho que encontrar a Thali e a Jéssica Pra gente organizar as coisas do ano novo Que a gente vai passar juntos amanhã Mas eu também quero parar esse momento Já comecei, né? Nas páginas matinais Eu queria já aproveitar esse momento de, né? Vamos escrever Pra poder já ir colocando as coisas no papel No iPad Mas é isso É um outro jeito pra você olhar pra metas E resoluções de fim de ano Depois me fala se fez sentido pra você E lembra, não é porque hoje já é ano novo, né? Porque esse vídeo só vai sair em 2020 Hoje é dia 30 Não quer dizer que você perdeu o tempo E que você não pode mais fazer Na verdade a gente pode fazer isso Qualquer momento do ano Só tem esse momento que agora Tá todo mundo nessa vibe, né? Tipo, uau Então assim, ó Não importa o dia que você estiver vendo esse vídeo Você pode simplesmente parar E olhar e falar No que eu quero trabalhar O que eu quero alcançar O que eu quero conquistar Depende do momento Então, é sobre isso Agora eu vou levantar E eu vou treinar Que essa semana eu tô com a maior preguiça do mundo Mas bora Bora Uma coisa é certa Eu posso enrolar bastante Mas eu nunca me arrependo De ter levantado E me exercitado No caso Energia lá em cima Gosto disso Ai gente, eu amo Juro É outra É uma movimentação de energia, né? Então é diferente A pegada aqui E eu decidi Que eu não vou Gravar hoje O Maqui Playlist Na verdade eu vou gravar amanhã Porque já vai ser a maquiagem Que eu vou usando ano novo E é sobre isso E vai ser uma make Com as cores Não vai ser uma make tipo Make inspirada Pro ano novo Na verdade vai ser uma make Com as cores do ano Eu quero usar A cor do Pantone Que é Na verdade as cores do ano São as cores do meu cabelo Que é a cor do ano em si E a cor Pantone, né? A cor do ano é Violeta, lilás, roxo Roxos no geral E a da Pantone É um bordô Um rosa bordô Vermelho bordô É uma cor linda, gente Que basicamente São as cores do meu cabelo E eu tô pensando Ontem eu avalhei o cabelo, né? Acabei nem mostrando pra vocês Como secou ele sozinho Por causa da progressiva lá Que eu fiz Que não é uma progressiva mesmo Enfim, falei no último vlog E eu não mostrei aqui no vlog Porque o vlog Tô começando só hoje a vlogar Só postei nos stories Mostrei e tal Mas eu tô considerando De repente Tonalizar meu cabelo A parte rosa Porque quando eu faço esses processos Com esses produtos Que alisam um pouco o cabelo Eles desbotam bastante Por mais que não desbotou Tipo, extremamente Talvez eu queira passar O ano novo com o cabelo bem Nos trinques Mas eu vou Terminando de treinar agora Vou dar uma pensada Aqui exatamente no que eu vou fazer Organizar meu dia Já que eu não vou mais Não vou mais gravar O Maqui Playlist hoje Tem outras coisas pra gravar E aí se eu gravasse O Maqui Playlist Eu ia ter que tirar A maquiagem e tal Eu sou uma pessoa Que gosta de otimizar as coisas Então O Maqui Playlist Eu vou gravar e postar amanhã Provavelmente à tarde Porque eu já fico pronta pra noite É isso Já voltei retocada Já tô aqui me maquiando Tava terminando de assistir Os episódios que saíram De The Circle E vamos falar Eu acabei de ter Uma crise de choro Na verdade hoje Eu já tive duas Hoje de manhã Eu tava estudando Astrologia Não sei se eu mencionei aqui Tava estudando Sobre o ano que vem E tal As energias e tudo E aí Eu fiquei muito emocionada Uma hora Porque tá acabando O meu retorno de Saturno Gente Se você entende Astrologia Essas coisas O retorno de Saturno É um momento Muito específico Na vida Né Eu não sei explicar direito Enfim Só sei que ele te traz Muitas coisas pra você Aprender sobre E A sensação que eu tive Foi que Meu Deus Esses últimos anos Foram Uma loucura Foi tipo assim Uma montanha-russa Gigantesca De aprendizados E coisas interiores Mesmo né Nem falando num nível global Porque obviamente Esses últimos três anos Foi mais do que uma loucura Com a pandemia Mas Eu fiquei muito emocionada Porque Parece que esse Parece não Tá acabando mesmo Esse momento Sabe Agora Que já já É só colher os frutos De todos esses aprendizados Então eu fiquei tipo Ai Foi um choro aliviado Assim Sabe Tipo Nossa Graças a Deus Obrigada Senhor Eu preciso de Ai De uma 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 vida mais tranquila Sabe Pelo amor de Deus Chega E aí Beleza Agora há pouco Eu tava fazendo Como é que é o nome daquilo Toda vez que eu esqueço O nome disso em português Ixi Eu voltei que ver no stories Porque eu escrevi em português No stories Caramba gente Sempre esqueço Retrospectiva Tava fazendo uma retrospectiva No CapCut Né Que é aquela que você vai É And with that The year of The season of 2002 Comes to an end Alguma coisa assim Quando eu terminei né De pegar os Os takes dos vídeos Que iam né Pra retrospectiva E tal Eu comecei a chorar Pensando como Tudo que aconteceu esse ano Tudo que eu senti As pessoas que ficaram As pessoas que foram embora É Tudo E era tanta coisa Que eu fiquei assim Meu Deus Esse ano foi eterno Aconteceu coisa demais Chega E chega mesmo Realmente graças a Deus Amanhã já acaba Não vai me acontecer nada hoje Em universo Mas É um momento Um momento muito Emotional Muito emocionante Não era essa palavra Também que eu tinha usado Mas enfim Ah né gente Esse momento de Ano novo Fim de ano No geral Faz a gente ficar mais Faz a gente refletir mais Sobre a nossa vida E sobre O que a gente quer Sobre as nossas escolhas Sobre tudo As pessoas que estão Em nossa volta E Bom Se você me acompanha Nesse canal Esse ano inteiro Você sabe Tudo que eu passei Esse ano Eu sempre fui muito aberta Aqui Eu gosto muito De conversar com vocês Muito o que está acontecendo Mesmo É Como se fosse O meu FaceTime Com algum amigo Ou amiga Então Sei lá Foi uma descarga De sentimentos E emoções Assim Chorei Mas estou bem E assim Não foi um chorei De tipo Estou triste Acho que foi um Realmente Caramba Quanta coisa aconteceu Sabe E eu tenho Me permitido Sentir as minhas Sensações Minhas emoções Que Antes era muito fácil Eu simplesmente Abafar isso E tipo Nossa não Calma Tá tudo bem Não precisa ficar triste Não precisa sentir isso Não precisa chorar Tipo É bom Sabe Você sentir As coisas que você sente Mesmo que elas sejam ruins Eu já falei sobre isso aqui Quando você se permite Realmente sentir Você consegue Até entender mais O que que Tá passando Pela sua cabeça Pelo seu coração Então Temos isso Foi o momento Que tivemos hoje E agora o que? Eu vou cortar meu cabelo Ontem eu já queria Ontem já tava pensando Que hoje eu cortaria meu cabelo Porque Um Eu preciso Começar a tentar Igualar um pouco Os lados do meu cabelo E agora Esse aqui Tá muito mais longo Do que esse E Hoje no meu TikTok Simplesmente Começou a aparecer Um monte de vídeo Quer dizer Um monte não Apareceu um vídeo Do Butterfly Haircut E aí eu comecei a ver vários Eu falei Quer saber? Vou fazer Porque não é um Não é um corte de cabelo Que Tira muito O comprimento Porque não é uma coisa Que eu quero Tirar o comprimento Quero deixar Que meu cabelo cresça E eu queria cortar hoje Também porque estamos Em uma crescente Então A gente vai Usando tudo O que pode Porque eu quero Cabelão em 2023 Entendeu? Então eu já vou começando A igualar mais um pouco Porque além do corte químico Que eu tive Do lado direito Tem a parte Do meu undercut Que já tá gigantesco Não vou igualar ainda Totalmente Mas já vou dar Uma pequena igualadinha Porque de fato O lado esquerdo Tá tipo Com uma diferença Muito grande Então basicamente É isso né gente Vou aproveitar Cortar o cabelo Entrar em 2023 Com pelo menos Um pouco do visual Diferente Que olha Esse meu cabelo Durou Tá durando um ano Ele vai fazer um ano Agora em janeiro Essa cor né No caso Então eu estou Chocada Que eu não mudei A cor esse ano Talvez Mas é que eu realmente Me encontrei muito Nessa cor Agora o roxo Tá um pouquinho Mais rosado Porque hoje Eu só retoquei Tipo passei rosa Em tudo E é sobre isso Mas temos nuances Nuances do roxo E do rosa Mas me conta Conta aqui nos comentários Como foi pra você né Essa virada de ano Como foi olhar Pra 2022 E ver tudo Que aconteceu E ah é Uma coisa que eu falei Nos stories até foi Aconteceu muita coisa No meu ano Muitas coisas que Quando você olha Na hora Parece que são Coisas ruins E muitas coisas Que eu poderia olhar Como Não com a gratidão Sabe Não de tipo Ok eu entendo Que isso aconteceu E eu entendo Que vai me trazer Novas coisas Coisas que Eu mereço No futuro Mas poderia olhar Com um olhar Com um olhar de culpa Aconteceu Eu sei que alguma coisa boa Vai ter que sair Vai sair Então Ah é um jeito De ver as coisas né É um jeito Que eu comecei A escolher ver Nossa de repente Eu fiz um olho Só Paleta E na secret A maior A maior que temos Um olho Um olho Morrozão Gente Do nada Mas é isso né Fui falando Fui fazendo E aí eu vou cortar O cabelo E eu vou gravar Para o tiktok Então Eu não vou gravar Diretamente para cá Mas vai estar nos shorts Completinho Para vocês verem No caso Preciso Começar a me entender Também Uma das minhas metas Acho que A minha principal Coisa que eu quero Trabalhar No ano de 2023 São meus conteúdos Em todas as redes Então Tem coisa que eu deixo De fazer nas outras redes Porque eu vlogo Muito Eu vlogo tudo né Então eu estou Fazendo testes E tal Principalmente agora Com shorts aqui também Isso ajuda bastante Principalmente porque Eu também posso Linkar os shorts Durante o vídeo Então Formatos né Formatos Ai 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 meu cabelo Tá secando Tá 80% seco E ele tá assim Tá vendo Não tá extremamente Liso Mas ele tá Mais liso Né ó Tá com aspecto Mais liso Mas não tá liso Escorrido Como as progressivas Geralmente deixam o cabelo Quando você Lava ele Então esse é o update Também Da minha progressiva Que não é progressiva Tá bom Cheguei de falar Meu Deus Voltinha Pra 2023 Olha Eu cortei até que bastante Acho que eu cortei Um pouco mais de um palmo Não Acho que eu cortei Um palmo De comprimento Da parte que tava né Maior Que tava Mais longa No caso Mas ó Esse corte Deixa o cabelo Bem cheio Aqui ó Fica bem Eu amei Pode ir nos shorts Ver a turda eu cortando Mas deu tudo certo Nenhuma tur Assim Eu só Cortei E pá Pá Acabou Agora Vou provar os louquinhos Que eu comprei Na Asha Que tava na promoção Eu tô gravando Pra redes sociais Eu esqueci de mostrar As peças aqui Mas vai tá onde? Vai tá nos shorts Não mentira Ó Eu amei A calça Eu tô muito feliz Que ela não ficou larga Ela ficou assim A coisa mais confortável Do universo Temos o look No ano novo A calça E aí eu vou botar Um topzinho Talvez velado Ou talvez branco Vamos ver Bom dia sábado Ontem eu sumi Porque simplesmente A bateria da câmera acabou E aí depois A vida continuou E eu fiquei muito cansada Eu fui dormir bem cedo ontem Mas já estamos aqui Já tô arrumadinha Eu vou passar no shopping Vou fazer umas trocas De presentes de Natal E uma das coisas importantes É a calcinha do ano novo Aquela simpatiazinha Eu até ganhei umas calcinhas Mas não foram Também o certo Então eu preciso trocar Então eu vou aproveitar E vai que eu também encontro Uma parte de cima Que eu gosto pra usar hoje Junto com a minha calça Maravilhosa Que eu acho que no fim Eu acabei nem conseguindo Mostrar aqui Os looks Porque acabou a bateria Bem na hora que eu ia mostrar As peças que eu comprei Da Ashwa Mas enfim De qualquer maneira De fato está no short já Mas vamos lá Rapidinho 10 e meia da manhã Eu já tenho que voltar E gravar maqui playlist E já me arrumar Para o ano novo Olha Esse cabelo pra mim Tá sendo um pouco difícil Hoje Hoje eu Quando eu comecei a me arrumar Comecei a me sentir Meio Não tô gostando Não tô gostando Da minha cara Nem do cabelo em si Hoje eu acordei Meio Com um capó virado Assim Pra mim Mas eu pensei Não Eu vou me arrumar bonitinha Vou cuidar aqui de mim Vou botar uma atenção em mim E vai dar tudo certo Botei um lookinho bonitinho Que eu gosto Blá 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 Coloridinho Agora eu vou No shopping Fazer minhas coisas Tudo de boa Queremos Tudo pra dar uma drenada Nessa vibe Mais ou menos Que eu acordei hoje Porque ninguém merece Mas é isso Parei na Starbucks Peguei um refresher De frutas vermelhas Não, morango Um croissantzinho Que eu tô com fome Já fiz algumas trocas E compras E agora falta Algumas coisinhas ainda Mas meu Aconteceu um negócio Muito doido Eu tava indo pra Renner E aí eu passei Pela Centauri E tinha umas Minas na frente E elas elogiaram O meu crocs E aí eu reparei Que elas não eram daqui Não eram do Brasil E aí a gente começou A conversar, conversar, conversar A conversar Foi Foi muito legal Mas eu vou terminar de comer E aí quando tiver em casa Eu conto mais sobre isso E mostro que eu comprei Temos compras Última compras de 2022 Uma das coisas que eu fui trocar Foi a calcinha, né Passar um ano novo De calcinha amarela nova Que é basicamente Uma tradição na minha família A gente sempre passa Com calcinhas ou coecas Novas Amarelas Temos um refresher Que eu ainda não terminei De tomar E escolhi trazer Pra casa Opa Eu tô terminando De montar a retrospectiva Pra postar no Instagram E aí eu tô pegando mais algumas imagens Que eu achei que faltou E a música que eu fiz a edição Eu acabei pegando outra no Instagram Então ela é um pouquinho maior Então dá pra colocar mais alguns takes O que eu mais comprei hoje Foi itens de maquiagem Temos aqui Temos aqui Uma cera para sobrancelhas Da Visela Eu sempre vejo ela Sempre quis testar E né Tomara que seja boa Tomara que seja melhor Do que o sabonete Ou tão boa quanto Porque né O sabonete Ele é complicado Às vezes Como a gente sabe Depois do show do Harry Que escorreu tudo No meu olho Então preferi De repente Começar a testar isso aqui Que é próprio Pra sobrancelha Aí eu tinha umas coisas Pra trocar na Renner Falando nisso Ainda tenho Eu preciso guardar Meus papel aqui Porque um deles Ainda tem Coisa O meu vale troca Eu não gastei todo o valor dele Comprei duas coisas De maquiagem só Que é O pó Da Bruna Tavares O BT Skin Power Que eu tava Pra testar Já faz um tempo E na verdade Tava precisando comprar Um pó novo Faz um tempinho Porque o meu Marmorinho tinha acabado Que eu geralmente uso O da Boca Rosa E aí eu resolvi comprar O da Bruna Tavares Para testar Porque falo muito bem dele E seguindo Na Bruna Tavares Ai gente Como é que é o nome Disso aqui? Purple Powder Gente Quando isso aqui lançou Isso aqui é uma Edição especial de Halloween Quando isso lançou Eu falei Eu preciso E aí eu nunca comprei Aí eu tava lá Eu falei É hoje Foi só isso De maquiagem então É Foram três itens De make Que temos Ó O pó foi R$65,90 A sombra Foi R$55,90 E isso aqui Foi R$32,90 Aí O Léo Me deu de presente De Natal Um Gift Card Da Riachuelo O que mais tem aqui Gente E como eu quero renovar Minha cama e tal Faltava duas coisas Para poder colocar O novo jogo De cama Que eu vou botar hoje Porque não é novo e tal Eu tenho quatro travesseiros Então eu precisava De mais duas fronhas Que combinassem Aí eu comprei Essas fronhasinhas Aí eu comprei Essas fronhasinhas Que são iguais As que eu tenho aqui já Elas são diferentes Elas são diferentes Uma da outra E só tenho É uma de cada Será que eu vou ficar Com uma diferente Da outra mesmo? Tudo bem É só pro travesseiro De trás, né? Ai, gente Eu achei que elas Fieram iguais Mas a costura delas É diferente Olha Isso é muito diferente Eu só peguei pela cor Assim, ó Eu só olhei aqui em cima Falei Ah, e é isso Bora pro caixa Nem me demorei muito E uma é mais cara Que a outra Gente Alguém avisa Será que vai ficar feio? Ah, se ficar feio Eu vou testar Se ficar feio eu troco Eu que luto pra botar Isso aqui desse jeitinho Então, ó Você abre Ah, tá Entendi Tá, não é Nossa Que grande diferença Mas é uma diferença, né? Pelo menos a cor é bem Tá vendo, ó? Ai Enfim Quando eu for mudar ali O jogo de cama A gente vê como é que vai ficar Aí, gente Deixa eu te contar a história, né? Gente, que loucura Eu tava indo, né? Pra Renner e tal E aí Umas meninas me pararam Pra falar do meu Crocs Reparei que elas falaram no Brasil Porque elas falaram Com sotaque meio assim E entre si Elas falaram alguma coisa em inglês Eu falei Ah, vocês não são daqui? E tal A gente começou a bater Mó papo em inglês Lá, 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 lá E aí elas são no Brasil Porque elas são Daquelas Elas são missionárias Acho que é assim que se chama Enfim São Eu não sei exatamente o que é Mas tem a ver com A religião Que elas vêm fazer Uma viagem Pra países específicos E vão Eu não sei como é que funciona Só sei que elas são missionárias E a gente foi conversando Pra caramba E tal E foi Ah, foi muito gostoso Conversar com elas assim Porque Eu gosto muito de conversar Com as pessoas E principalmente Sentir a energia delas E foi muito legal Porque a energia delas Era muito boa Né Ela Teve uma hora que a gente Acabou entrando na conversa Sobre Jesus Sobre Na verdade foi mais sobre Jesus Do que sobre a religião em si E sei lá Eu acho muito Bonito o jeito que as pessoas Se sentem quando falam disso E Foi muito gostoso Assim Foi acho que Eu falei que hoje eu acordei Meio assim Eu até falei pra elas Eu falei Acho que eu precisava Dessa energia assim Por mais que eu não Seja da mesma religião Mas que enfim Tem coisas que eu acredito Tem coisas que não Eu acho que O que eu aceitei receber Foi A energia delas O amor que elas sentem Pelo que elas estão Falando E pelo que elas acreditam Então Foi muito legal Foi tipo Sei lá Eu precisava de um De algo hoje E isso foi uma coisa Que me deu um Uma melhorada no meu mood Assim Porque eu tava meio né Né Mais ou menos E aí Sei lá Esse encontro com elas Foi muito especial Assim Então E aí a gente ficou conversando Muito inglês Aí uma delas falou Nossa O inglês é tão bom Eu falei Obrigada Mas a gente ficou conversando Muito Juro Acho que a gente ficou conversando Uns Uns bons 20 minutos Por aí Foi ótimo Mas enfim Elas até fizeram Fizeram até uma oração Pra mim Eu aceitei que elas Fizessem uma oração Pra mim no caso né E elas foram super Fofas Assim Só quiseram me Contar o que elas Tavam pensando O que elas Tavam sentindo E enfim Eu também Conversei com elas Falei que eu tava Me sentindo hoje Me abri Foi incrível Foi incrível Aí depois eu passei Pra comprar uns vinhos Pra hoje à noite Pro ano novo E é isso Eu tô aqui tirando O negócio Que agora tá saindo Dá vontade de tirar Então Vou Lavar esse rosto Preparar as coisas Pra começar a gravar Uma aqui playlist Na verdade eu preciso Montar a playlist Dos hits de 2022 Então é isso né gente De repente Temos até um fundinho Eu comprei essas cortininhas Aqui ó Pra ficar mais festivo Agora Eu quero testar A minha coisinha Fora da câmera De boa Que é o gelzinho De sobrancelha Pra ver se eu vou gostar Mais do que Soap brows né Na verdade eu nem sei Acho que é só Fazer isso aqui né Pegar com O negocinho É bem gelzinho mesmo O ruim é que isso aqui Não entra né Teria Isso aqui Teria que ser Um pouquinho dobradinho Ah dá pra dobrar Tá 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 Aí ó Cabe Aí cabe Cabe certinho Gente eu tô me sentindo muito Uma blogueira de maquiagem Agora mesmo Com esse fundinho aqui Vamos ver O ideal é sempre você passar Pra frente e pra trás Todos os fios E aí então Modelar Eu gosto bastante disso Agora ver se vai Durar né Mas eu acho que sim né Às vezes ela é muito boa Ó Eu gostei bastante viu Agora a gente vai ver realmente No decorrer da noite Se Como é que é a durabilidade Tudo mais Mas de primeira impressão Passando Eu gosto E É mais prático do que o sabonete né So far I like it Very much Agora Vou fazer Acabei que eu nem fiz ainda Playlist Eu vou tipo Deixa a vida me levar Vida leva eu Essa semana Eu postei Que eu ia fazer uma aqui playlist E aí eu pedi pra mandarem as músicas Né Que mais bombaram No 2022 Então Eu vou pegando Dessa lista que mandaram E vou criando a playlist aqui Cadê Cadê Aqui Agora Qual foi O hit De 2022 Tipo assim Qual que eu tenho que começar Acho que tiveram Três músicas Que bombaram muito E que ficaram muito Na minha cabeça esse ano Mas acho que a principal É About Them Time Da Liso Tem As It Was Né Que foi tipo Grande estouro E Agora no final Né Teve a Se bem que As It Was É uma música Que é bem Bem boa Pro ano novo Tem a corda Pedrinho Ai Jesus Tem muita Ai que saca É muito difícil Enfim Eu vou Vou fazer aqui Eu amei Meu make Tá entendendo Você tá entendendo Meu Deus E esse fundo Ele caiu Umas três vezes Foi um caos Em algumas músicas Mas no fim Deu tudo certo Tá nos destaques Lá do meu No meu Instagram É Hit 2022 Você pode assistir Se você quiser Eu amei Eu tava com muita Sorte de fazer Maqui playlist Muita 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 Agora tenho que organizar Essas coisas Eu nem sei que horas Eu tenho que ir lá Pra casa das meninas Eu vou perguntar Eu preciso gravar o Get Ready Que eu quero gravar também E basicamente é isso Eu tô aqui também Assistindo a Tatá Enquanto eu vou Arrumando as coisas tudo Na verdade Tem que terminar de postar Tá passando as coisas Aqui pro celular Porque eu gravo pela câmera E mando pro celular Então Tem que fazer isso Vou passar De rosa E lilás Sim Tudo que eu quero emanar Tem uns pontos amarelos Tem a calcinha amarela Ai eu amei A gente não pode se mudar daqui A gente consegue Dois tempos diferentes Ah não Ai gente Primeiro eu tava chorando De rir até agora Porque eu tava vendo uns reels Muito engraçado Ai eu tava chorando de rir Olha o áudio que eu mandei pro Léo Quando eu tenho uma crise de Quando eu tenho uma crise de riso É muito difícil parar Meu Deus 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 E eu mandei isso pra ele Porque todos esses reels Que eu vi Que eu achava muito engraçado Eu mandava pra ele Enfim Ai Jesus Ai eu liguei aqui a câmera Comecei a falar E tal E eu percebi que a câmera Tava desligada Bom dia Bom dia Bom dia 2023 Ai ai Fiz todo aquele take Páginas matinais Hoje de manhã E tal Só tô voltando agora Às 7 da noite Falei Depois que eu gravei aquele take Eu precisava descarregar O cartão no computador Ai eu deixei ele aqui Descarregando Eu fui assistir Em Paris A terceira temporada E eu assisti Os 10 episódios Tipo De uma vez só E às vezes é sobre isso Fique acompanhando A post do Lula Nas redes sociais Enquanto eu assisti Uma Emily in Paris E esse foi basicamente Meu domingo Agora uma coisa Que eu quero muito fazer É Botar meu novo jogo de cama Começar 2023 Com um joguinho de cama novo Já que eu não consegui fazer isso ontem E acho que esse vai ser O meu dia de hoje O dia sussa E amanhã a gente começa Um novo ano de verdade Começa A botar os planos em práticas Os planos em prática E é isso basicamente Tô com a garganta presa Porque quando eu dou muita risada Eu choro E quando eu choro Eu fico toda Coisada Então é isso Mas eu fiquei dando muita risada E quanto mais você ficasse Tinha esses reels Mais o reels fica te mostrando O algoritmo Então era um atrás do outro Um atrás do outro Um atrás do outro E realmente Foi difícil pra mim Mas vamos logo mudar Esse joguinho de cama Temos uma caminha renovada Enquanto eu tava colocando O joguinho de cama Eu tava pensando Que esse é um passo Relativamente pequeno Mas tem muito significado Pra mim Essa cama agora Ela é minha É só eu que tô nela agora Esse apartamento é meu Meu É Agora só tem eu, sabe? Não tem mais uma outra pessoa comigo Não tem os gostos de outra pessoa Não tem a energia de outra pessoa E é um mix de sensações Sentimentos Mas É louco só É só uma coisa doida de pensar Por muito Nos últimos cinco anos Foi dividindo O meu quarto O meu espaço Minha vida Com outra pessoa E agora eu tô aqui Criando minha vida Montando minha vida E uma coisa que eu amei Foram essas carinhas felizes Colorido É a minha vibe, sabe? Completamente minha vibe E acho que eu precisava muito começar A colocar a minha energia Aqui dentro E tirar cada vez mais A minha energia Pra colocar pra fora Colocar pro mundo Então Eu só troquei Eu só tô com um jogo de cama novo Mas É muito mais do que só um jogo de cama novo Dente escovado Dente escovado Pijama colocado Óleo no cabelo Pachado Então eu vou aproveitar E encerrar esse vlog aqui Então eu vejo vocês No próximo vlog Se você gostou Clique em gostei Se inscreve no canal E comenta Deixe seu comentário Vamos conversar Que assim, ó Esse vlog Esse canal Só tá aqui Pra gente ter Essa coisa mais pertinho Então, ó Conversa comigo Tá bom? Porque eu tô de olho Tá, tá Tchau Tchau